Dois horas e vinte e dois minutinhos, estamos de volta com mais um bloco do programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, sabe aquela matéria que a gente ia mostrar para você sobre imposto de renda? Pois é, as modificações do imposto a gente vai reexibir agora. Você que está aí do outro lado que vai declarar imposto de renda, se prepara porque tem novidade, tem informação nova para você ficar atento e não cair na malha fina. Coloca na tela para mim. A principal mudança é que agora os profissionais da saúde e advogados terão que informar o CPF e o valor arrecadado dos clientes para os quais prestaram serviços. Facilita o cruzamento de informações da receita, mas também possibilita que muitas declarações não fiquem retidas em malha por alguma informação que não possa ser confirmada diretamente pelo sistema. Para este advogado, a mudança é uma estratégia da receita para arrecadar mais impostos. Até o ano passado, ele fazia declaração de forma geral, mas agora a receita vai exigir a prestação de contas de cada cliente dele. Só que nos advogados há uma situação um pouco mais complexa, porque em alguns casos o advogado recebe R$ 10 mil. Mas, na verdade, desses R$ 10 mil, nem todo esse valor é integral do advogado, somente 20% ou 30%. Então, ele vai ter que fazer a declaração do valor retido referente a honorários e deixar guardado o alvará judicial. A gente tem as duas vertentes. A gente tem um controle maior sobre fraude, mas também tem uma facilitação para o contribuinte no sentido da declaração dele não ficar retida indevidamente na malha. Outra inovação é que a pessoa física será obrigada a informar o CPF dos dependentes a partir dos 14 anos. A receita com isso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um cruzamento de informações, né? Que é para ver se a pessoa realmente, o contribuinte está declarando corretamente o que pagou, né? E se o profissional, o médico ou o advogado declarou o que recebeu. No Amazonas, quase 30 mil pessoas devem entregar a declaração do imposto de renda. O prazo de entrega deste ano, referente aos ganhos de 2015, começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu acima de 28 mil reais no ano passado. Diga a Deus a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam esse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor. Eu estou adorando os resultados. Eu estou muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora, tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu aí? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você que acompanhou o programa ontem viu que a gente falou da cachoeira, da corredeira do Urubuim, presidente Figueiredo, e como está baixo aquela corredeira ali, aparecendo muito as pedras, né? Pois é, a vazante do Rio Negro continua implacável. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do programa da comunidade é a nossa repórter Marquilze Pereira. Marquilze. Pois é, Márcia, o Rio Negro desceu 44 centímetros em 14 dias. O que isso significa? Será que a gente vai ter uma grande vazante? Pois é, quem vai responder para a gente é o seu Valderino Pereira, que é o engenheiro hidrológico aqui do Porto. Seu Valderino, dá para dizer que a gente vai ter uma grande seca? Ou ainda é muito cedo para isso? Dá para dizer sim. É pela primeira vez que eu afirmo que dá para dizer. Porque nós não estamos no período de vazante. Isso é uma coisa momentânea que tem ocorrido, como ocorreu várias vezes aí. Então, eu posso dizer que daqui a uns dias o Rio vai parar de descer e vai seguir no seu período normal de enchente até meados de junho, início de julho. A última vez que isso aconteceu foi quando? Em 2007 e outros anos também ocorreram isso aí. Agora, o que é importante também, que nós também não podemos afirmar, que em todos esses anos que ocorreram isso daí, a enchente foi de pequena proporção para média. Ou seja, nunca chegou numa cota 29, que é uma cota já considerada de enchente grande. Sempre foi numa faixa de 28, 27 até 25 centímetros. Ok, obrigada pelas suas informações. Pois é, Márcia, a gente tem que ficar na torcida para chover um pouquinho, porque isso também influencia. E as chuvas estão abaixo da média na nossa região aí, tudo isso influenciado pelo Elminho. Marquilze Pereira, para o Adora. Obrigada, Marquilze. Hoje, por incrível que parece, quando eu desci hoje lá para fazer a ginástica de todos os dias, que a gente não pode evitar, né? Estava molhado lá o chão, a gente viu que choveu um pouquinho à noite, mas a chuva tem sido muito pouca, né? A chuva está deixando muito a desejar e, infelizmente, aí a gente está trazendo essa dificuldade que, mais uma vez, a gente está enfrentando, né? E a gente vai continuar falando de água, de rio e vai falar sobre um trabalho muito show, um trabalho desenvolvido pelo IMPA há muitos anos com filhotes de peixes boi. Os pesquisadores resgatam e tratam esses animais e um importante passo foi dado para reintroduzir esses bichos na natureza. Vamos conferir? Coloca na tela. Vem conhecer essa turma. Essa é a poranga. Esse, o aboré. Os dois têm cinco anos. Já essa grandona aí é a maua, a mais velha do grupo, tem nove anos. Há muito tempo, eles vivem nas águas tranquilas do Bosque da Ciência, no reservatório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eles podem parecer tranquilões, mas já sofreram muito antes de chegar aqui. A procedência dos animais, né? Todos são filhotes, que a gente considera a maioria filhotes órfãos, por vítima que a mãe foi caçada. E alguns foram encontrados presos em malhadeiras. Então, os animais chegam aqui no IMPA com os mais variados tipos de sintomas, alguns com os cortes. Os três não têm nenhuma ideia, mas estão prestes a seguirem rumo à liberdade. O processo funciona em duas etapas. Primeiro, eles vão até um semi-cativeiro em Manacapuru e depois de alguns dias vão ser soltos na natureza, um a um. Com cuidado, eles são colocados no caminhão. Vocês sabem por que a gente está fazendo esse remanejamento à noite? Isso é por conta da temperatura. Os peixes bois têm a facilidade e podem respirar fora d'água, mas eles precisam ficar úmidos. Isso porque eles precisam enfrentar uma viagem que dura mais de duas horas. São 72 quilômetros até chegar ao semi-cativeiro. Nas primeiras solturas, os animais tiveram dificuldade de se adaptar à natureza. Então, a gente criou essa etapa nova de semi-cativeiro, que vai favorecer uma readaptação gradual para esses animais após a soltura. Hoje, no Instituto, seis peixes bois já estão sendo preparados para ser soltos na natureza. Maua, Poranga e Aboré foram os primeiros. Seu Jeová viu esses animais se estabelecerem no cativeiro, mas está feliz com o novo lar deles. Meu sentimento é que ele vai para a liberdade dele, nem se vai voltar para a casa dele. Os últimos detalhes, agora sim. Está na hora de conhecer a nova casa. Logo na chegada, a vista chamou a atenção. O reservatório é semelhante ao habitat natural dos animais. Primeiro, vai a Poranga. Com o nome de Índia Guerreira, se debateu um pouco, mas logo seguiu para o meio do lago. Em seguida, foi o Aboré. Parecia que ele já estava em casa. Por último, a mais velha. Maua ficou meio confusa que até derrubou um dos técnicos dos amigos do peixe-boio. Depois de uma ajudinha, ela finalmente deu as primeiras batidas para a liberdade. Apesar da queda, Christian está satisfeito em realizar o trabalho pioneiro. Satisfeito pelo fato de poder contribuir nessa soltura. Agora, a tarefa será de monitoramento dos peixes bois. Caso houver uma queda na produção do lago de comida natural, a gente incrementa trazendo o alimento para eles aqui. Se o futuro já é assustador para a gente, imagina para os bichos. Mas logo, logo eles devem se acostumar e voltarão a viver no lar de onde nunca deveriam ter saído. Lindo! Com essas imagens, a gente encerra mais um programa da comunidade dizendo para você que amanhã a gente está aqui, viu? Uma ótima tarde para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho